Yo, 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 Sr. White. Esse Bandiclay é a bomba, cara. Jesse, o que é a porra de um Bandiclay? Bandiclay divina com toggles, mano. É o que eles comem lá no sul. Jesse, do que você está falando, Jesse? O Bandiclay está para a satisfação dos senhores. Gus, isso é impossível. Ninguém chamaria uma comida de Bandiclay. Você tem que se acalmar, Walter. Chama um sim, Sr. White. É tipo o Anteburger no Mato Grosso ou o Chumfly em São Paulo, mano. Não, Jesse. Ninguém, em sua consciência, chamaria um salgado de Bandiclay, Jesse. Walter, abaixar... Ei, Walter, deixa o Bandiclay em paz e vamos embora, né? Nos põe os hermanos, faz o melhor Bandiclay de toggles com queijo na região, Walter. Ha, ha, ha. Vamos lá, rapaz. E certamente ele sabe o que é um Bandiclay, certo, Walter? Não, não, não. É impossível. Não, não, não.